Muito suspense, cheguei para rimar Estilo maloqueiro, senti o pesadelo Aqui na campeonato, pra ver quem chega primeiro A ideia tem que constar, pra representar Os nomes da quebrada, tá ligado na parada O rap é como o crime, não aceita falha, vacilou Aí sangue bom, já era, acabou Tem muito disso, ouro no compromisso Essa é a missão, dê sangue bom Vacilou, haha, vai direto pro caixão Às vezes eu me pergunto por que isto acontece E a inveja em ambição, ilumina a mente do irmão Não tá contente com nada, faz parada errada Atrapalha a vida dos irmãos da quebrada Cadê o que você dê? Cadê? Cadê? Onde é que tá? Cagoeta Sente o peso da batida, porque esta é pra você Sente o peso da batida, o rap contamina A ideologia aqui é expressiva Sente o peso da batida, o eco na rima Salmano de atitude, 100% voz ativa Sente o peso, sente o peso, sente o peso da batida É no rap que o bicho pega É no rap que eu mando a ideia É no rap que eu falo o que eu falo Maluco, não falo merda, assim que tem que ser A mente engatilhada, agindo certo Sem dar falha na quebrada O clima tá feio, sempre foi desse jeito Não é mais e nem menos, então Sente o peso A revolta, o pesadelo, o som do medo Cultura do gueto, o rap chegou pra revolucionar Maluco, se liga A batida, a rima, o ritmo, a poesia Cultura de rua, som de quebrada, som de periferia Quem tirou agora vai ter o troco, esse é o jogo Aqui ninguém é louco, aqui ninguém é bobo Certo, mano? Agimos pelo certo Somente pela paz Mas quem vem aqui zoar, retroceder jamais A ideia nunca falha A informação é a arma Mais poderosa do que qualquer PT carregada Aí é o poder da rima, a família tá unida Só quem entra na fita, malandro, se liga É vários malucos que tá junto na missão Leonardo Sanguibão é nós, então É daquele jeito Que eles acreditou, acreditará Quem falou merda agora vai pagar Sente o peso da batida, nós tamo no ar É assim, firmão O compromisso aqui é mil graus, irmão Ninguém quer fuma, vira estrela Pagar de boa na quebrada O que nós faz é mandar uma ideia pra molecada Aqui é 100% favela E até o fim, mano, pode crer, junto com ela Aí, eu tô aqui porque sou ligeiro Microfone na mão, pensamento de guerreiro Humildade nunca faltará Talento pra rimar sobrará Deus no caminho, mano, em primeiro lugar Aí, assim que tem que ser e assim que será Nós sempre chegamos pra representar Picape, microfone, o rap é nossa fonte Representamos porque essa é a lei Sente o peso da batida, mano, outra vez Sente o peso da batida O rap contamina A ideologia Aqui é expressiva Sente o peso da batida O eco na rima São mano de atitude 100% voz ativa Sente o peso Sente o peso Sente o peso da batida O barata é louco Louco daquele jeito Aqui é quatro Mano que trinca na rima Com conceito Atitude, humildade e respeito É, sente o peso Pois nós viemos à tona O efeito é mais potente e cruel Do que qualquer bomba de jeito e rap Nós disso é tona estronda Ei, segure a onda Pois o R.A.P. faz o chão tremer V.R.V. É nóis, pode crer A batida é pesada Nossa rima é só rajada É de ideias conscientes Sem ninguém na parada Porque aqui a chapa é quente Só sobrevivente Diretamente da favela Pois humildemente Representamos ela E sempre iremos representar Né não, irmãos? É isso aí, tu tá Pode acreditar Caso contrário Só Deus Para nos impedir E pra ser bem claro Pois foi Deus que nos guiou Ele nos trouxe até aqui Andamos sempre na fé É quem quiser atravessar nossos caminhos Aí, tente a sorte Nunca estamos sozinhos Somos guiados pela luz Divina de Jesus Cristo Não dormimos no ponto Estamos sempre atentos 100% sempre prontos Prontos, prontos Pra arrebentos Somos guerreiros vivais E mais Lutamos, lutamos Lutamos pela paz Em formas de palavras O chicote estrala Só ideias fortes Inconscientes na levada Atitude de mil graus Pode crer Aqui não falta Pois o barato é louco E nós não somos De ficar no bra-bra-bra Falamos a voz do povo Sem medo de errar Clique-clique Pra realidade Verdade é nossa cara Falar, mostrar Clique-clique Pra vou falar Vou dizer Assim não proceder Ei, você Quem nos criticou Eu desacredito Do nosso trampo Você é bem franco Você falou mal Mas eu tô ligado Que hoje você paga um pau E de todo jeito Quer se apadrinhar Quer se envolver Quer se enxergar Mas eu vou te dizer Sai fora, sai pra lá A ideia que é forte E tem que constar Sente o peso da batida O rap contamina VR, VAC Gratitude na fita Então, sente o peso da batida Sente o peso da nossa voz Entrando em cena 100% expressiva Explosivamente explosiva Na rima Consciente, ativa Positiva E muito Realista Realista E muito E muito Eu você E muito Eu vou te entregar